Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a Africa Twin 224 na versão DCT, que é o câmbio automático, Adventure Sports, que é a top de linha, tá senhores? E o que diferencia essa versão Adventure Sports em relação a versão de entrada? Primeiramente, suspensão eletrônica, semi-ativa, como podem observar, diferente da versão de entrada, que é uma suspensão com regulagem manual, aqui ela é eletrônica, permanece os 230mm de curso na dianteira e 220mm de curso na traseira. Dá para ver aqui também que ela utiliza pneus sem câmara, ao contrário da versão de entrada, que utiliza pneus com câmara. Sistema de freio ABS, dois discos, ABS Pro, que é atuante em curvas, controle de tração, é uma moto extremamente completa em relação a tecnologia, acelerador eletrônico, vários modos de condução, controle de cruzeiro, então você não perde em nada em relação a tecnologia com as concorrentes. O que falta na Africa Twin, na minha opinião, mas não é nem na minha opinião, né? É perceptível e visível isso aí, é a questão dos acessórios. Infelizmente, ela não vem com nenhum tipo de acessório, podendo ser colocado à parte. Protetor de motor, protetor de carenagem, faróis auxiliares, top case, malas laterais e cavalete central. Infelizmente, ela não vem com esses itens e você, escolhendo colocar a original Honda, obviamente, vai acrescentar no valor final da moto, tá? Essa aqui também tem uma bolha com regulagem de altura, né? Uma bolha mais alta, a bolha da de entrada é uma bolha fixa, essa aqui bloqueia melhor o vento. Sistema de iluminação em LED, né? LED, melhor dizendo, farol, lanterna, setas, tudo em LED, ainda que tem um auxiliar para curva. Muito interessante isso aí. Bancos bipartidos em dois níveis. É uma moto que não é muito alta, tá, senhores? 850 milímetros e 870 milímetros, respectivamente, do banco em relação à altura do solo. Então, podem ficar tranquilos que é uma moto que não vai ser, digamos assim, muito exclusiva em relação à altura. A mesma altura para vocês terem uma noção da Hermes 150GS Premium, 20 litros, né? Mesma altura. Em relação aqui à capacidade do tanque, essa versão tem uma capacidade maior, 24,8 litros de capacidade, tá? Então, você vai ter uma excelente autonomia, obviamente, dependendo da maneira como você anda, né? Se enrolar o cabo, entre aspas, né? Com acelerador eletrônico, pode beber um pouquinho e se andar de boa, ela vai se tornar uma moto bem econômica. O painel dela, acredito que seja o mais completo da categoria, é um painel touchscreen, que possui conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Então, você faz o pareamento do seu GPS realmente aí, não é só curva-curva. E ainda tem uma tela inferior aqui na parte de baixo, para você ainda ter outras informações. Aqui você tem uma portinha USB, do lado direito, e uma tomada 12V do lado esquerdo. Bastante tomada para você fazer o carregamento do seu carro eletrônico. Ok, senhores? Extremamente robusta. Dizem que é a melhor para o off-road. Vocês podem colocar aí a opinião de vocês, se é realmente ou não é, tá? Mas o que eu vejo o pessoal utilizando essa moto aqui, realmente, ela é um tanque de guerra, ó, senhores. Lembrando que é a versão branca, tá? Tem mais azul do que branco. Realmente é um tanque de guerra. Bom, senhores, agora aqui em relação ao preço, 109,900, 109,900, nessa cor branco perolizado, tá? Aqui tá as demais informações técnicas, quem quiser pausar o vídeo, para dar uma olhadinha. Tá aqui todas as dimensões da moto. Suspensão, freio, peso, tudo aqui, tá, senhores? Uma moto realmente espetacular. Muito robusta. E que, na minha opinião, a única coisa que deixe a desejar é a questão da falta de acessórios. Poderia vir já original de fábrica, digamos assim, né? Completamente equipada. Pelo menos com farol auxiliar, protetor de motor e cárter, tá? E cavalete central para você fazer a manutenção da sua moto. Acredito que seria o mínimo que ela deveria vir aqui, hein, senhores? Claro que independente do valor da moto, você que é inscrito no canal, ganha aquele super cupom desconto para fazer a cotação de seguro da sua moto, com a atual consultoria em seguros. Ela trabalha com todo o segurador do Brasil e vai fazer a melhor cotação para te atender. Seja em renovação ou seguro novo. Clique no link da descrição do vídeo e faça já sua cotação. Bom, senhores, está aí a Africa Twin 2024. Lembrando, na Europa, ela já passou por algumas mudanças. Roda com pneus sem câmara desde a versão de entrada e suspensão eletrônica semi-ativa. Acredito que, ano que vem, no máximo, a versão europeia deve estar chegando aqui no Brasil. Tá, senhores? Tem teste ride no canal, já com a Adventure Sports. E, em breve, eu vou fazer também uma versão de entrada que já está disponível aqui para teste. Falta só colocar no seguro. Ok? Mas e aí? Qual que preferem? Tiger 1200, R1250GS, R1300, agora GS, Africa Twin, V-Strong. Coloquem aí nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E eu quero saber a opinião de vocês. O que essa moto deveria vir de fábrica acompanhando ela em relação ao acessório que você não teria que colocar à parte. Coloquem aí nos comentários. Tamo junto. Até mais. E valeu. E valeu. E valeu.